Eu formo adultos já para a intelectualidade superior. Você vê, a PepsiCo está usando células e fetos abortados. Para a intelectualidade superior. Como adoçante. Vamos revergerar. Maior, o principal ideólogo do projeto político do Bolsonaro. Quem fornece as ideias, a filosofia. Hã? Quem fornece as ideias. E fetos abortados. É o Olavo de Carvalho. Hã? O principal ideólogo do projeto político do Bolsonaro. É o Olavo de Carvalho. E fetos abortados. Porque de fato, o Olavo é um ideólogo do programa. Nos revergerentes. Na época, a intelectualidade superior. Hã? No mercy.